Eu canto no nome de Cristo Jesus E trago a mensagem de amor lá da cruz A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta Se cumprirá o segredo de Deus como ele anunciou aos seus servos os profetas Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento Senhor, Deus de bondade Estamos satisfeitos Pela mesa farta, pelo manjar Por o Senhor partiu o pão Foi na hora de partir o pão que aqueles discípulos que caminharam com o Senhor Todo dia sem saber com quem estavam Mas na hora de partir o pão, o Senhor tinha uma maneira peculiar de fazê-lo E eles reconheceram a ti na hora que o Senhor estava abençoando Partindo o pão para eles E é aí que a tua igreja te conhece É quando a mesa está posta, a mesa está farta O alimento está na mesa, mas precisa que o Senhor reparta Reparta, que o Senhor dê graça sobre aquilo O próprio Senhor que é a graça O próprio Senhor que é a bênção Quando nos abençoa, nós percebemos que é o Senhor Aí não temos mais dúvida de onde estamos Estamos na presença dEle Nós te agradecemos Nesse instante, por mais uma vez O Senhor ter cuidado de nós Ajuda-me nesse instante Quando tomo este lugar tão tremendo Lugar este que depois de 22 anos Eu não me acostumo com ele As pernas ainda tremem Ainda vem nervosismo sobre o corpo Mas nós cremos que o Senhor É aquele que capacita Porque nós não temos nenhuma capacidade Disso apóstolo São Paulo Que a nossa capacidade vem do Senhor E se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente Continuamos como homens Dependendo de Ti para falar a Tua Palavra Abençoa a Tua Igreja Cada um de nós Toma-nos em Tuas mãos Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo Amém Boa noite a todos O nome de Jesus Apocalipse capítulo 5 É onde nós leremos Leremos apenas dois versículos Nesta noite Vocês estão satisfeitos com Deus Amém Ele não nos deixará famílios Nos alimentará sempre Enquanto estivermos nesta dimensão Esta parte Esta chama de vida Que está dentro de você Dirigirá teus pés Para um lugar como este Para se alimentar da Palavra Apocalipse capítulo 5 Versículo 3 Vocês já ouviram tantas vezes estas escrituras E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém For achado digno De abrir o livro Nem de o ler Nem de olhar Para ele Pai amado Nos ajuda Nos ajuda nesse instante O teu espírito Clama dentro de nós Dentro de nós Existe aquela Aquela alegria Aquela palavra Que só um eleito Pode dizer Aba Pai Tem este privilégio De se aproximar do Senhor Com ousadia E te chamar De meu Pai Papai E como Jesus disse Diante da tumba de Lázaro Eu bem sei Que sempre me ouro Nós podemos dizer Hoje a mesma coisa O Senhor não está Com os ouvidos Tapados Para não nos ouvir Se há algum problema Este problema está conosco E nós Viemos para tua casa Para resolver Solucionar estas coisas Tirar de nós Tudo o que precisa ser tirado E por tudo aquilo Que é bom Que é agradável Que é misericordioso Que vem do Senhor Para os nossos corações Que as nossas vidas Sejam um exemplo vivo Um espelho Vivo para as outras pessoas E que nunca devamos Nos esquecer Que dentro Por trás deste peito Tão frágil Habita o Espírito Santo E onde o Espírito Santo está Ali há julgamento E ali há misericórdia Julgamento para nos julgarmos A nós mesmos Como diz São Paulo Examine-se o homem a si mesmo Julgue a si próprio Através da palavra E misericórdia Para nos compadecermos As outras pessoas No nome de Jesus Nós te pedimos Mais estas bênçãos Amém Senhor Amém Sentae-nos Nesse instante Eu creio que todos nós Já fomos Ricamente abençoados Pela palavra de Deus E poderíamos voltar Para os nossos lares Tranquilos Satisfeitos Nos regozijando E sem querer Nem palitar os dentes Para continuar Sentindo o gosto Por mais tempo Nós vamos continuar Mais um pouquinho Aqui Nós não temos Nada novo Nenhuma nova revelação Nenhuma nova ideia Tudo o que falarmos Vocês já ouviram Já está escrito Já foi pronunciado Já está na palavra Mesmo os selos Os símbolos As coisas Dos sete selos O profeta disse Jesus falou Sobre cada uma delas Em seu sermão Vocês sabem disso O profeta falou Estas coisas Mas continuando Um passo de cada vez Vamos falar um pouquinho Sobre O dia Da nossa redenção O dia Da nossa Redenção De início Nós Assim como o profeta Chegou a dizer Que o perdão Só é perdão Para aqueles Que o aceitam Como um perdão Parece um trocadilho Ele usando ali As palavras Ele cita aquele caso Vocês conhecem a história Eu Também quero Falar aqui Um pequeno Trocadilho Vamos dizer assim A redenção É unicamente Para os redimidos E houve este dia De redenção Quando estes Redimidos Puderam Ser comprados De volta Tomado De volta Feito o pedido Eles são meus Eu preciso deles E qual é o preço Que deve ser pago Por eles É tanto Aqui está Eu pago o preço Nem que seja O preço de sangue Com a minha Própria vida Este livro Que nós estamos Falando Sobre ele Em Apocalipse Capítulo 5 Nós vamos entrar Um pouquinho Aqui Às vezes as pessoas Estão com alguma caneta Outros anotam Mentalmente Outros esperam Ouvir depois A gravação E eu sempre oro A Deus Que a mesma unção Que está Sobre a igreja Visível Possa acompanhar A gravação Para aqueles Que ouvirem Depois Mesmo que seja Através de um programa De rádio Ou em seus lares Com sua família Mas que esta Mesma unção Que está aqui Possa acompanhar Estas mesmas palavras Quando soarem Amanhã e depois Nos lares Para que eles Também sejam Abençoados No livro De Apocalipse 5 A nossa atenção Se volta agora Repousa agora Sobre este livro Que estamos Falando sobre ele Porque naquele livro Ali O que mantinha Dentro daquele livro Nós podemos entender Que era algo Tão sagrado Tão tremendo Que ninguém Nem sequer Podia olhar Para o livro Quanto mais Tomá-lo Não podia nem Olhar para ele E você tem Aqui neste capítulo 5 de Apocalipse Que este livro Tinha que haver Ele tinha A ligação Principal Com aquilo Que nós chamamos De obra Redentora De Cristo Este livro Trata disso Porque você encontra Depois Depois que você Segue a leitura Aquelas palavras Dizendo Digno é o Cordeiro Aquele que foi morto E que nos E que nos Redimiu Isto depois Que ele tomou O livro Porque ele Era digno E isto se trata Da redenção E esta redenção Tem a ver Com você Com cada Eleito Senhor Com cada filho E cada filho De Deus Quem era digno E quem é digno O profeta Diz Ele nos comprou Quando você Não era nada Ainda não sou Nada Mas a diferença É que agora Você está Em suas mãos E quando você Está em suas mãos Ele diz Ninguém toma Da minha mão Ninguém toma Na mensagem Redenção Pelo poder Parágrafo 85 E 86 O profeta Diz Aí está Onde Israel Se enganou E Nós Não podemos Nos enganar Como Israel Se enganou O Israel Que se enganou Por falhar Em ver O que Deus Estava fazendo Morrerão E você Não quer morrer Por isto Você testifica Que tem vida Eterna Dentro de você Aí está Onde Israel Se enganou O sobrenatural Havia sido Feito Um povo incrédulo Seguia por causa Do sobrenatural Lembra Do outro assunto Que quando o sobrenatural Se manifesta Atrai também Os abutres Veja Um povo incrédulo Seguia por causa Do sobrenatural Na mensagem Na mensagem Atrai Vem Porque é uma coisa Diferente É uma coisa Extraordinária Finalmente Tiveram problemas E mais Embaixo Nós observamos Aqui no versículo 42 E no 43 O senhor Falando com Moisés Disse que Ninguém É certo Os que foram Sacrificados Podiam comer Do sacrifício Ou melhor É certo Aqueles que haviam Sido circuncidados Nenhum estranho Nenhum forasteiro Ninguém deveria Tomar aquilo É certo Os circuncidados Eu não ouvi ainda Tua mensagem Sobre o pão Da proposição Mas com certeza Eu vou encontrar Algo bem semelhante A isso Ninguém Podia comer Ninguém Podia se aproximar Era para os circuncidados O que é isso Irmão Brana Estamos falando De redenção E que desonra Temos hoje Neste dia Queridos Amigos Ele bate Chamando de amigo Que coisa Veja Que desonra Temos hoje Queridos amigos Quando Na igreja Não é no mundo Quando na igreja Todos que pertencem A igreja Tomam A comunhão A comunhão A comunhão Não nos lembra A redenção Cada vez Que você participa Aquilo te faz Lembrar a morte Do senhor Até Que ele venha E como é que você Lembra a morte Do senhor Apenas ele Ensanguentado Na cruz Ou você lembra Que aquilo foi Para te trazer Te comprar de volta Para te redimir E que desonra Todos dizem Que pertencem A igreja Tomam a comunhão E isto é errado Porque apenas Os que são Redimidos Só estes São dignos Só o cordeiro Era digno Mas se ele Te redimiu Isto te faz Ser digno Este é um Dos mistérios Dentro dos selos Que o sétimo anjo Viria para nos revelar O mistério Da redenção Ele tomou Aquele livro De redenção E nós encontramos Também Apocalipse 10 Que havia um anjo Forte Descendo dos céus Nós sabemos Que aquele anjo Foi Cristo Com aquele livro Aberto Isso Apocalipse Capítulo 10 E você já sabe Disso Que Apocalipse Capítulo 10 De 1 a 7 Atualmente Aquilo tratava-se Exatamente Dos dias Do sétimo anjo Sobre a terra Deixe quem quiser Pensar diferente Pensar Apocalipse 10 Apocalipse 10 Então a abertura Dos sete selos Você afirma Hoje com convicção Não mental Mas com convicção Revelada Convicção Revelação Fé Fé naquilo que você Não pode provar Com substâncias Que se toca Que se pega Que se vê Mas você hoje Afirma Com convicção Que a abertura Destes selos Já são história Neste livro É história E o mundo Não entende Nem vai entender O mundo ainda Olha para Jesus Esperando que ele Desça do céu Estão esperando Que Gabriel Toque sua trombeta Estão esperando Anjos tocando trombeta Gabriel Ou Miguel Ou seja Quem for Mas nós sabemos Que as escrituras Nos dizem Que o senhor Desceria do céu Com alarido Com voz de arcanjo E isso Não é outra coisa A não ser o som Exatamente Desta trombeta Prometida Para os últimos dias Separem isto Como quiserem Separar Paulo falou Sobre isto E entenderemos Dentro de instante Mais um pouquinho Porque Paulo Tinha que falar Desses mistérios Que estavam Exatamente Dentro do ministério Do sétimo anjo O profeta disse Tem que primeiro Estar na palavra Aí depois Que você vê Estar na palavra Então não tenha Dúvidas sobre isto Duvidar da palavra É morte Duvidar da palavra É ouvir A serpente Dá ouvido a ela Duvidar da palavra De Deus Usado em credulidade Houve muitas profecias No antigo testamento E quando aquelas profecias Então começaram A serem cumpridas A acontecerem Elas deixaram De serem profecias Para se tornarem A palavra de Deus Cumprida A palavra de Deus Cumprida Muitas destas profecias Do antigo testamento Você agora Estudando o antigo testamento E o novo testamento Você vê que são histórias E outras profecias Mesmo do antigo testamento Estão se cumprindo Exatamente agora Outras só se cumprirão No milênio Como as profecias De Isaías Para o rei milenial Para a batalha Do amargento E tantas coisas O que tem para nós O que precisamos entender Destas coisas Que nós estamos falando Exatamente agora Veja bem isso Elas estão Em pleno Cumprimento Muitos irmãos Erraram Redondamente Quando ouviram O profeta Ou quando leram O profeta falar A respeito Da introdução Do Messias Ou de Cristo Ao mundo De acordo De acordo Com aquilo Que foi dito Em 1933 Como citei Em outro culto Que assim como João Batista Precursaria Tua mensagem Precursará A segunda vinda O profeta disse Eu creio O sétimo anjo Estará Sobre a terra Na terra Para introduzir E isto foi feito Houve esta introdução Houve esta introdução E muitos estão esperando Que ela aconteça Ele depois disse Eu posso morrer A qualquer momento Mas esta mensagem Introduzirá Cristo Ao mundo Já introduziu Cristo para você? Já introduziu Para mim? Já foi feita Esta introdução Aquilo que João fez Para os discípulos Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo E aqueles que entenderam A ideia O pensamento A revelação De João O anjo De Malaquias 3 Eles deixaram João ali Na margem Do Jordão Já E seguiram A palavra Vindicada Do dia A mesma coisa Hoje Aqueles que tem Suas ventes Esclarecidas Pelo Espírito de Deus Que tem Deus Como guia E esse Deus Quando ele vem Como guia Ele é o ser profético Então quando isto É feito Você segue Então a mensagem Do dia Mas escuta Mas vamos Forhar para a prisão Mas ele mandou Seguir isso Mas o profeta Morreu Vamos esperar ele Ele mandou Seguir isto Aqui Ele disse A minha mensagem É a mensagem Siga a mensagem É isso que você Está fazendo? Amém? Então Por isso você Pode entender O que é o mistério Da redenção Então disto Que nós estamos Falando E muitas Destas coisas Que cumpriram Se fizeram história Outras Você está sentindo Agora a evidência Disso Porque os senos Foram revelados Para quantas pessoas Nos dias do irmão Brana Era apenas Quarenta E poucos ministros Pouco deles Não era uma multidão Que seguia a mensagem Do dia Naquele tempo Eram poucos pastores Associados Ao tabernáculo Mas no entanto Veja agora O mundo inteiro Está esparramado Com suas profecias Com suas mensagens Com aquilo que ele tem falado Ele sabia perfeitamente Que estava revelando Os mistérios Ainda para o igreja Do futuro Para você Que não tinha nascido ainda Para mim Para muitos Que nem sequer imaginava Que algo estava Para acontecer Outros já sentiam isso Antes de eu conhecer Esta mensagem Pregando o evangelho Em uma denominação Eu preguei Sobre Malaquias 4 Eu disse Para alguns irmãos Em um culto Num sítio Na luz do que eu tinha Eu li sobre Malaquias 4 5 e 6 E disse Deus vai enviar Um profeta Quando ouvi o primeiro Programa de rádio Aquilo encaixou Sério Eu disse Meu Deus Quantos não sentiram isso Quantos não passaram Por experiência Desta Outros nem sonharam Quando veio Uma determinada luz Aquilo foi um choque Tão tremendo Que você disse Será o fim do mundo Será que o mundo Vai acabar hoje E é assim Que muitos Se sentiram Quando o profeta Pregou sobre os senos E pensaram Que o mundo Ia terminar Tudo naqueles dias E o profeta Teve que acalmá-los Acalmá-los E fazer a mesma coisa Que Jesus fez Se eu não falo tal coisa Eu gostaria de falar Algo aqui Mas eu prefiro Ficar quieto Era assim Que o profeta Fazia Chegaria o tempo Quando o povo Amadureceria Quando eu digo O povo Não digo A grande multidão Mas aqueles Que ele fez Digno de olhar Dentro do livro Depois dele Aperto É a única Para aqueles Irmãos Para a era De Laodiceia O profeta Chegou a dizer Nós não precisamos Da história Para entendermos O que acontece Durante Laodiceia Você tem a história Da primeira era Da segunda Da terceira Da quarta Da quinta Da sexta Quando chega a sétima Que ela está Em seu cumprimento Em seu final O profeta diz Nós não precisamos Da história De Laodiceia Porque você está vendo Desenrolando-se Em sua frente Ele disse isso Em uma de suas mensagens Depois Se alguém precisar Do parágrafo Poderemos arrumá-la Poderemos encontrar Onde está Mas este livro De redenção Que eu quero Em pouco tempo Aqui Vocês me orientem Aí no tempo Quanto falta Eu quero trabalhar Um pouco Neste quadro Por um momento Para podermos imaginar Com a mente De Deus Pensar O que esta Redenção é Em culto passado No último culto Que tivemos Lá na nossa Pequena cidade Eu disse Para os irmãos Que havia Duas partes Na redenção E as vezes As pessoas Se esquecem disso Deus redimiu Israel Tirando-os do Egito Você diz O que tem a ver Israel Com o assunto Sobre o dia da redenção O profeta Para pagar Sua redenção Ele falou Sobre Israel Deus tirou Israel Fora do Egito Trazendo-o Pelo deserto E os posicionando Na terra Da promessa Então o profeta Nos ensina Que é duas partes Na redenção O que é isto? Sair E entrar Sair Não é bom O suficiente Sair do meio Das coisas Feitas pelo Dos homens Não é bom O suficiente Porque o principal É você dar conta De sair Como onde saíram E ser digno De entrar Só Josué e Caleb Dos que saíram Entraram Redenção É unicamente Para os redimidos Não é para quem Quer participar Deste plano Da redenção É unicamente Para os redimidos E esses que são Redimidos Estavam dentro Do plano De Deus Para serem conhecidos Reconhecidos Para poderem ver Fracos Fracos Isto São Eram Eram Para nós Mistérios Agora vejam Na mensagem O Deus que é rico Em misericórdia Parágrafo 29 O profeta diz Agora vejam Muitos de vocês Eu gosto de apontar As escrituras Que o mistério Bem Redenção Tem duas partes Diferentes Sair De E entrar Em Primeiro Um tem que sair Algumas pessoas Querem trazer O mundo Para cá Com eles Para dentro Da igreja Para dentro Do plano Da redenção Para dentro Dos mistérios Que foram revelados Porém Um tem que sair Do mundo Você tem que sair Do mundo Para entrar Em Cristo As pessoas pensam Que o mundo É apenas estar Bebendo Fumando Prostituindo O sistema Religioso O mundo Pensamentos próprios Interpretação própria Faz parte Faz parte Do mundo Faz parte Do diabo Faz parte Do governante Desse mundo Tudo aquilo Que não é condizente Com a revelação Espiritual De Deus Tem Você tem que sair Do mundo Para entrar Em Cristo Um tem que sair Da incredulidade Veja Para entrar Na fé Não pode haver Nenhuma coisa Junto com a outra Porque isto Pode estorvar Você Para ter realmente Fé genuína Um tem que deixar Atrás Absolutamente Tudo que é contrário A palavra de Deus Para poder Entrar em fé O que é fé? Fé é revelação Então este foi O livro de Efésios Do antigo testamento E eu creio Que este livro De Efésios Ou livro de Josué É o livro Aponta Para o livro Da redenção Mensagem O Deus Que é rico Em misericórdia Parágrafo 29 Entrar E sair Sair É a salvação Deus salvou Israel do Egito Ele salvou Do julgo Do poder egípcio E os trouxe Pelo deserto Esta foi a etapa Que preparava eles Para a adoção Para a adoção O que é a adoção? Você tem os cinco volumes De adoção O profeta Nos ensina A adoção É você ser Posicionado Como Filho E quando você É posicionado Como filho É porque você Pode falar No lugar do pai Porque o pai Está dentro De você O pai Está em você Como estava Naquele corpo De carne Chamado Jesus A ponto De dizer As obras Que eu faço É o pai Que está em mim É quem faz As obras É quando você Recebe O seu posicionamento Enquanto Quando Deus No antigo testamento Posicionou Israel Na terra De Canaã E cada tribo Possuiu A sua parte Aquilo que Ele foi Prometido Eles receberam Então A sua herança Ali foi Quando eles Receberam A sua adoção E agora Quando você Olha Quando você Olha para dentro De você Para descobrir O que é isto Na sua vida A nossa adoção Você não pode Esquecer Da sua Redenção Veja bem isto Aqui Preste bem Atenção Nestas coisas Que você vai ver Meu Deus Não é complicado Não Isso está Tão simples Para ser entendido O livro Da redenção Este livro Não é apenas Um livro Que foi escrito E está cheio De folhas Para serem lidas Cheio de palavras Para serem lidas Por alguém Cheio de cartas Deus não precisa De um grande livro Que pode Que um anjo Lá está folheando Para lá e para cá Para lá e para cá Não senhores Isto está tratando Este livro De mistério Este livro Da redenção Que o profeta Chegou a dizer Ele é a palavra De Deus E quando falamos A palavra de Deus Não estamos falando Apenas da palavra De Deus Em forma de letras Que é o incrédulo Drupisa Rasga Despreza Deixa Empoeirado Nós estamos falando Da palavra De Deus Que é Ele próprio O livro Da redenção Este é a grande Infinita Onipotente Mente de Deus Que ninguém Teve permissão De ter acesso A ela Porque não poderia Conhecer O segredo E neste grande Segredo Você fazia Parte Dele Você fazia Parte Disto Você estava Neste Neste livro Estava guardadinho Lá Desde antes Do princípio Este livro Da redenção Não é apenas Um livro Seu de carga É a palavra De Deus E a palavra De Deus Ela é uma Palavra profética E para que você possa Agora entender Mais um pouquinho O que é isto Na mensagem A festa das trombetas O profeta Quando ele trata Sobre a visitação De Aluí A Abraão Ele chama Aquela visitação De O ser Profético Não era apenas Um homem Trazendo profecias Era o ser Profético Era o ser Que é a palavra Em um corpo Ser profético Nele Onde tudo Se origina Esta é a palavra Que teve que se tornar Carne E ela continua Se tornando Carne Nesta noite Se você Não crer nisto Se você Não conseguir Ver isto Você estaria Perdendo seu tempo Vindo a igreja Ele A palavra Que se fez Carne Continua Se encarnando Agora Neste exato Momento Em você Você está aqui Para cumprir profecias Para cumprir a Bíblia O Espírito Santo Em você Faz isto Está vivificando A palavra O ser Profético Está aqui Continuando A mostrar Para você O que ele Revelou Através do sétimo ano São mistério Dentro deste livro Da redenção Na mensagem O princípio E o fim Na dispensação Gentílica Parágrafo 32 O profeta De Deus Diz estas palavras Lindos exemplos A Bíblia está cheia Destas coisas Em todo lugar Que você A abrir Vocês não gostam De ler a palavra Vocês gostam Amém Por que isto? Oh Eu simplesmente A leio Às vezes E choro Por que Irmão Branca Por que Você chora João chorou Quando descobriu Que ninguém Era digno De olhar Para aquele livro De mistérios Mas O ancião Diz Não chore Se tem um Que é digno E se você Olhar Para estas coisas Se auto Condenando Dizendo Eu não presto Eu não dou conta Eu não sou digno Você não vai conseguir Ver isto mesmo Mas Quando você Descobre Que um que é digno Tomou o teu lugar Te representa Como perfeito Você agora Pode olhar Para a Bíblia Para as páginas Das escrituras Se ver nela Ver que você Faz parte Deste plano Da redenção Você estava Dentro Desse mistério De Deus E agora Você pode dizer Eu choro agora De alegria Por Deus Ter me excluído Ter me incluído Em seu plano Ter me colocado Dentro disso Aqui Alguns dias Atrás Eu estava Lendo ali Dentro Na sala E eu simplesmente Tive que sentar E chorar Como criança Eu me levantei E andei Volto na cadeira Coloquei minhas mãos Lá na cadeira Olhando para A minha velha Bíblia Olhei para ela Novamente E eu simplesmente Chorei Por que profeta Porque ninguém Era digno Não Porque um Que era digno Tomou meu lugar E agora Eu posso Tomar posse Disso Aleluia Glória a Deus Isto é mistério Que ele Nos revelou A respeito Da redenção A respeito Da vida eterna Eu chorei Eu fui em volta Da cadeira Novamente Olhei para ela Novamente E eu pensei Ó Deus Ali dentro Há vida eterna Nestas letras Por isso que o Espírito Precisa vivificá-las Dentro de nós Ó Deus Ali há vida eterna Para cada homem Ou mulher Que ouse Colocar sua confiança Nisto E crer nisto As pessoas Não estão tendo coragem Não estão tendo A ousadia De olhar para as escrituras E ver O plano de Deus Nas escrituras Cumprido Através dos séculos Quando o anjo Poderoso Desceu do céu Ele tinha em suas mãos Um livro aberto Ele rugiu Com um leão Os sete Provoçoaram As suas vozes E foi dito Que no dia da voz Do sétimo anjo O mistério De Deus Deveria ser cumprido O irmão Brana Chamou este livro De um livro De mistério O livro Da redenção Então O mistério Da redenção Está Estava Neste livro Porque ele chamou Livro de mistério E livro da redenção Porque o mistério Da redenção Estava Neste livro E a mensagem Do sétimo anjo Era exatamente Para nos trazer Veja Nesta era Final A parte final Do mistério Da redenção Porque o mistério Da redenção Começou a ser esclarecido Desde quando o homem Pecou lá No jardim do Éden E Deus começou A abrir um pouquinho Ali Desde lá Começou o mistério Da redenção A ser mostrado Um pequeno flash Um pequeno acontecimento Veja E esta parte Do mistério Final Da redenção Não poderia ser Outra coisa A não ser A palavra Profética Do ser profético Paulo O apóstolo Paulo Ele foi o primeiro Mensageiro Para a primeira era Da igreja Mas veja Que ele não era apenas Um mensageiro Nós tivemos Cinco Mensageiros Mas Entre a primeira E a última Teria que ser Profetas Da palavra William Brana Disse Paulo Era um profeta Da palavra Ele tinha que ser Um profeta Porque Ele veio exatamente No início De uma dispensação A dispensação Da graça O sétimo anjo O último Mensageiro Viria no final Quando isso Estivesse chegando No seu fechamento E o primeiro Teria que abrir Um pouquinho Disso Falar a respeito Disso Os que o seguiram Disseram Paulo falou Coisas difíceis De serem entendidas Porque Paulo Falou de mistérios Que seriam revelados Pelo último Porque eram Dois Profetas Da palavra Eram dois homens Que manifestariam Um ser profético O primeiro Mensageiro Era um profeta Da palavra Não era apenas Um apóstolo Mas um profeta Da palavra E ele trouxe A palavra Para Cartas Que serviria Para as eras Durante todas As eras Houve algumas Coisas Que Paulo Falou Que ficaram Com o mistério Durante todo o tempo E uma delas Ele disse Deus O mesmo Senhor Descerá do céu Com a larídoto Isto O profeta Da palavra Da primeira era Falou E aquilo Continuou Sendo Um mistério Mas Deus Abriu um pouco Disso Aquilo Continuou Sendo Um mistério Até Os últimos dias Paulo não tinha Autorização De falar Mais do que isso Deus revelou Apenas seus mistérios E seus segredos Ele revela Apenas para os seus profetas E através do profeta Ele revela Seu segredo O que é Revelar um segredo Aquilo que o pastor Acabou de falar Recebê-la Galardão de profeta Que é ser amigo De profeta E é somente Para um verdadeiro amigo Que você conta Seu segredo A Bíblia Fala Quando o ser profético Caminhou ali Com Abraão E disse Eu não posso Esconder as coisas De Abraão Porque ele é meu amigo Você é amigo De Deus É você amiga De Deus Eis aí O resultado Eles têm Te revelado Seu segredo Porque ele pode Confiar em você Ele pode Confiar em você Como ele confiou A Abraão Então teve que haver Um profeta Da palavra No início Para abrir Esses mistérios Do qual Paulo Falou Dar Aquela Énfase A coisa Tomar Aquelas profecias Para colocá-las Em seguidas As quais se cumpririam Durante os dias modernos Eu digo os dias modernos Porque já falamos também Sobre isso Já aprenderam sobre isso Que o profeta Daniel Quando foi falado Quando foi falado Das profecias Para os últimos dias Era exatamente Quando a ciência Estivesse multiplicada Que é isso Que essas coisas Aconteceriam Quando veio João Batista Quando João Batista Entrou em cena Ele tomou As profecias Do antigo testamento Trouxe ela Para os dias presentes Dele Na terra E ele disse Eu sou a voz Do que clama No deserto Mas por que ele disse Eu sou a voz Porque cada homem de Deus Cada enviado de Deus Ele sabe exatamente Onde está o seu ministério Dentro das escrituras Cada homem Que Deus tem levantado Cada homem Que Deus tem enviado Ele sabe exatamente Onde é sua posição Na palavra Então ele pode dizer É esta escritura aqui Que se cumpre Sobre a minha vida Veja Ele disse Eu sou a voz Que clama no deserto Veja Ele estava declarando Que aquela velha profecia Do antigo testamento Estava naquele momento Sendo manifesta E cumprida Diante de todos eles Ele não era outra coisa Apenas o cumprimento Das escrituras Bem As coisas que ele falou As coisas que tinham sido faladas De forma simbólica Durante todas as escrituras Que ainda era um mistério Para as pessoas Durante as eras da igreja E estavam começando A ser clareadas Muitas coisas do antigo testamento Que não se compreendia Aquilo foi trazendo-se Pequenos esclarecimentos Nos dias de João Nos dias de Jesus Jesus chegou a dizer Tudo que de mim está escrito Terá se cumprimento Na lei Nos profetas E nos sábados Jesus disse isso Tudo que de mim está escrito Se cumpre Jesus lendo as escrituras De Isaías 61 Ele disse Nestes dias Estas escrituras Têm se cumprido Diante de vós E eles Aquela audiência Estavam olhando Para aquela profecia De Isaías Na carne de um homem Na carne humana Na carne de um homem Mas as ações Que este homem Fazia A Bíblia estava cumprida Aquela profecia Estava cumprida Naquela carne Mas as ações Que aquela carne Fazia Ele disse Não sou eu Que faço Mas o pai É quem está Testificando De mim E se não Crede Nas minhas palavras Procurem Nas escrituras Era isso Que deveriam fazer Não crê Nas minhas palavras Não crê Nestas coisas Que deixaram Já de ser mistério Porque não estão Procurando Nas escrituras Porque tudo Já está lá São duas Testemunhas Que por boca Delas Seja tudo Confirmado As palavras Que sejam Confirmadas Por duas Testemunhas Ou três Testemunhas Então Este livro Da redenção Do qual estamos Falando Ele começou Muito antes Da fundação Do mundo Quando aquela ovelha Quando aquele cordeiro Quando aquele Sacrifício Foi feito Quando aquele Cordeiro Foi morto Antes da fundação Do mundo E Quando aquilo Aconteceu E você hoje Às vezes se pergunta Como Quando isto Aconteceu E aquele cordeiro Foi sacrificado Irmãos Aquilo foi um Mistério Para os anjos Os anjos Não compreenderam Os carumbins Eles não entenderam Os serafins Não entenderam O que estava Sendo feito Antes da fundação Do mundo Quando o cordeiro Foi sacrificado Era um mistério Era um mistério Que Deus Tinha Em sua mente Infinita E quando Adão Caiu Lá no jardim Do Éden Quando ele pecou Quando ele caiu Pela transgressão Ele caiu Juntamente com Eva Sua esposa Em seguida Você vai notar Que houve então Uma ovelha Que tinha sido Morta por ele Para ele Houve ali Um sacrifício O que era isto? O profeta diz Deus Estava começando A mostrar um pouco Do mistério Da redenção Ele foi Enquanto o homem Estava lá Naquela situação Miserável Distanciada De Deus Ele foi E sacrificou Um cordeiro Trouxe aquela roupagem De pele Para Adão e Eva E ali Naquele ato Estava uma porção Da revelação Da redenção Sobre os nossos Primeiros pais Porque o derramamento Do sangue Era para a missão De pecado E aquele mistério Não foi revelado Para Adão Não foi revelado Do mistério Deus mostrou Um pouquinho disso Do que era a redenção E enquanto ele estava Sobre aquele sacrifício Ele estava em Deus E se ele estava em Deus Ele estava em Cristo Então Deus Inputou-lhe aquele sacrifício Quando vestiu ele Com aquela túnica de pele E quando Adão e Eva Saíram Do jardim do Éden Eles estavam vestidos Não era com outra coisa Pensamos que era apenas pele Quando eles saíram Do jardim do Éden Aqueles dois Saíram Mas já estavam vestidos Com o mistério Da redenção Mortos E sanciados De Deus Da alma Que pecar Morrerá No dia que comer Certamente morrerais Caíram em transgressão Deus Já o vestiu Com o mistério Da redenção Isto não era outra coisa A não ser Os mistérios Do selo Porque é disto Que trata o selo Do que estava Naquele livro selado E o livro selado É o livro Da redenção É o livro Da redenção Ali estava Já o mistério Que Deus Iria redimir Os filhos de Adão A raça humana Os filhos De Adão Aquela descendência Aquela linhagem santa Seria redimida Mas esta redenção Não seria Para todo mundo Não seria Para toda a raça humana E aquilo Foi expresso Exatamente Em Caim e Abel A prova De que não seria Para todo mundo A prova De que não seria Para toda a raça humana Quando aqueles dois homens Começaram Tentaram Se aproximar de Deus Eles notaram Que precisavam De um sacrifício Eu quero que vocês Observem um pouquinho Aqui Que aqueles dois homens Caim e Abel Ambos Tinha escutado Do seu pai Que eles tinham Nascido gêmeos Talvez isto possa Chocar você Como choca Muitas pessoas Quando descobriram Que o livro de Jó É antes do Gênesis Talvez isto choque Muita gente Como chocou Muitos denominacionais Quando descobriram Determinadas coisas Nas escrituras Através desta mensagem Que anunciamos Que eles pensavam Que tinham tudo E daí a pouco Descobre Que não tinha nada Não entendia de nada Não sabia de nada Às vezes pensamos Que o Gênesis Foi escrito Naquela ordem Assim e tal Mas quando você descobre Que depois De tantos anos Não sei se Dois mil anos Só vendo direito Às datas Mas quando Israel saiu Do Egito De baixo Da coluna de fogo E Moisés Caminhando pelo deserto Tinha tempo suficiente Para conversar Com aquelas pessoas E no meio Do sol escaldante Com a coluna de fogo Por cima Cobrindo Em cima Daquelas pedras Ele começou A dizer para eles O que aconteceu Pai Você sabe o que houve Antes da gente Ser escravo Ah ali tinha Jacó E antes Isaac E antes disso Nosso pai Abraão E antes E foi indo Até que o profeta Se sentiu Na responsabilidade Sentiu a direção De Deus De falar Sobre o princípio Reuniu Israel E começou a contar A história No princípio Criou Deus Os céus E a terra Eu gostaria De ter estado lá Para ouvir Moisés A palavra profética No homem Revelando o que tinha acontecido E mesmo assim Ficou encerrado Em mistério Caim e Abel Se aproximou Queriam se aproximar De Deus Aí Rapidinho descobriram Que precisavam De um sacrifício E eles E eles Ouviam a conversa De Adão Com Eva Eles ouviam A conversa E Adão Não deixou Escondido O misto Dos dois Eles sabiam Exatamente Que eram Gêmeos Eles sabiam Que tinham Vido de um mesmo Ventre Mas de paz Diferente Um era Filho da serpente Um filho De Satã E o outro Filho de Adão E Caim Enquanto ele Ouviu seu pai Contando aquela revelação Porque foi uma revelação Quando aquilo foi descoberto É a mesma coisa Quando uma criança É adotada E esconde isso Dela durante dois Três Quatro Cinco anos Para não causar problema Na formação Mas isso não fica escondido Por muito tempo E daí a pouco Alguém descobre Você não parece Com seu irmão Você não tem a estrutura Da sua irmã Porque você tem Uma natureza diferente Daí a pouco A cor não bate E vai as perguntas Na escola Até que a criança Chegue e diz Pai Você é realmente Meu pai É duro Depois de tanto tempo Escondendo aquela Tremenda verdade Diz não Meu filho Eu te adotei Há tanto tempo Não foi fácil Para Caim Quando ele descobriu Que Adão Não era Seu verdadeiro pai Aquilo não foi fácil Ele se sentiu Tão triste Ele se sentiu Tão acabado Que ele procurou Então agradar A Deus Ele procurou Agradar A Deus Trazendo O que tinha De melhor Muitos estão Fazendo isso Hoje Estão procurando Agradar a Deus Com o que tem De melhor Com o que conseguiram Descobrir De melhor Traz as primícias Traz os melhores Frutos Os melhores Louvores Os melhores Movimentos Os sermões Mais bonitos Mais folhados Mas no entanto Sim A revelação Da redenção E Abel Ele Tinha a revelação De quem ele era E ele ofereceu Sacrifício E o seu sacrifício Falava exatamente Daquele cordeiro Que foi morto Antes da fundação Do mundo Ele fez Exatamente A coisa certa Ele fez O seu sacrifício Aquela revelação Desceu Para Abel Por inspiração Divina Veja Por que Caiu e não recebeu Aquela revelação Por que E Abel recebeu Abel sabia Daquele mistério Pois quando Deus abriu Um pouco Do seu mistério Para Abel Ele em seguida Ofereceu Um sacrifício Verdadeiro Correto Agora aquele mistério Veio através Do antigo testamento Veja Para concluirmos Isto aqui Veio através Do antigo testamento Quando Deus Deu a lei Para Moisés Nos levíticos No sacerdócio Naquele sacrifício Tudo ainda Era um mistério Eles não podiam Ver o final Ou ter uma visão Completa Do que aquilo Significava Eles só tinham Que seguir As setas indicativas Que Deus colocou Na sua caminhada Eles não entendiam Quando Paulo Entrou em cena Paulo agora Trouxe algo Tão tremendo Que aquilo Causou muita Confusão Na primeira igreja Ele disse Paulo disse Me é dado A dispensação Da graça De Deus Para trazer-vos O grande mistério Que tem sido Escondido Dentro das eras Durante todo o tempo E aquele mistério Paulo era o que? Ele disse Aquele mistério Era Cristo em vós Amém Aquele mistério Era Cristo em vós Era o mistério Da redenção Que um indigno Poderia ser digno Quando o digno Assumisse o seu lugar Vivesse por ele Morresse por ele Dizendo Eu vos santifico Eu vos purifico Eu limpo este copo E eu preencho Eu venho a morar Dentro deste vaso Isto era o mistério Que eles não podiam Era o mistério Da redenção E foi ali colocado Foi ali onde o evangelho Foi fundamentado Nesta mensagem O princípio E o fim Da grande dispensação gentílica Parágrafo 143 Parágrafo 143 O profeta Nos diz assim E aqui está um Ele um branco Ele próprio Acenando para cá E para lá E para lá Sobre as águas Com suas mãos Levantadas Para o céu Jurando por aquele Que vive Para todos sempre Águas Nações Povos e línguos Quando estas coisas Acontecerem Não haverá mais demora Não haverá mais demora Jurou isto Quando nós vimos Estas nações se rompendo E coisas acontecendo assim O mistério de Deus Já está cumprido Nações se rompendo Eles se movendo Fome Guerra Terra remota Peste Israel em sua terra O profeta diz Quando você vê estas coisas acontecendo O mistério Já estará cumprido Amém O que é isto O mistério de Deus O que é este mistério O mistério da redenção Em que isto se culmina Para que veio esta mensagem Trazer o que Para que trazer a revelação Para que se cumprisse aquilo Que Paulo falou Sobre o mistério De Deus Que estava escondido Antes da fundação do mundo O que é Irmão Brana Parágrafo 145 O mistério de Deus É Deus em você A esperança da glória Reluzindo o batismo Do Espírito Santo Te posicionando Como filho Amém Irmãos Hoje Hoje a tarde Eu quero terminar Com isto aqui Hoje a tarde Apenas duas palavras Que o irmão Me falou Os cabelos Nós não somos Muito levados Por emoção Mas estamos vivos E nos emocionamos Os pelos enriqueceram Todo dos pés A cabeça E as lágrimas Brotaram nos olhos Porque era exatamente Neste assunto Que eu iria Falar Sobre este mistério Sobre este mistério Que mistério é este? Aquele mistério Que Jesus em seus dias Ele disse assim Naquele dia Vocês saberão Que eu estou no Pai Que o Pai está em mim Voz em mim E eu em vós Você não consegue entender Este mistério Enquanto você não descobre O mistério Alfa Ômega De Deus Enquanto você não descobre O mistério Da redenção Enquanto você não descobre Que grande mistério É este que foi escondido Desde antes Da fundação do mundo E parece uma coisa Tão simples Cristo em você A esperança da glória Só depois Que você sabe Que você reconhece isso Quando Deus Mostra isto Para você Aí você pode dizer Eu sou Um filho de Deus Jesus disse Neste dia Vocês saberão Que eu estou no Pai Vamos colocar de pé Vocês saberão Que eu estou no Pai O Pai em mim Eu em vós E vós em mim Isto durante as eras Na primeira parte Da revelação Ele disse aos seus discípulos Eu estou em meu Pai E o batismo na água Mostra isto Vem Isto São mistério Que é o sétimo anjo Teria que revelar Para nós Que revelação é esta Aquela revelação Veio através das eras Da igreja Mas o irmão Brano Nos disse Que no tempo Do entardecer Sobre a voz De Malaquias 4 A revelação Viria Que revelação De que ele Deus em Cristo Cristo em Deus Cristo em mim Este é o mistério Da plenitude Da revelação Do mistério de Deus Viria o dia Que esta semente A semente eleita Daria um passo Adiante E diria Como as primeiras A semente original Diz Viria o dia Que a semente eleita No último dia Daria um passo Adiante E diria assim Eu e o Pai Somos um Isto teria Que se repetir Outra vez Pai bendito Ajuda-nos A prosseguir Nesta jornada Por nós Por nossa vontade Nós poderíamos Seguir Dez Quinze Vinte minutos Mas sempre oramos Desse jeito Pai Enquanto o Senhor Estiver falando Que a minha boca Possa ser aberta Para falar a Tua palavra Quando chegar o momento De parar Senhor Trave nossa boca E continue tratando Com o povo Em seus corações Através do mestre Do guia Do profeta do dia O Espírito Santo Que não nos deixa Confundido No nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus os abençoe Amém Vamos ficar de pé Dois minutinhos Pastor faça a oração De encerramento Estamos encerrando a fita também E com esses dois minutinhos Você faz esta oração E a gente agradece Todos vocês Você muito obrigado Pelas mensagens E pelo nosso companheirismo Que isso faz muito bem Para todos nós Amém Obrigado pastor Agradeço a vocês E continue Vamos continuar Nesta jornada Nesta caminhada Está bem ali A chegada O ponto de chegada É bem ali Amém Senhor Muito obrigado Por tudo Despeda em paz O Teu povo Senhor Que eles voltem Para seus lares Agraciados Com a Tua presença Que esta semana Que se inicia Nós contamos Com o Teu apoio E a Tua proteção No trabalho No lar No nosso dia a dia Os negócios Que fomos realizar As decisões Que foram tomadas Aqueles que irão viajar Pai Tudo está Em Tuas mãos Nós nos entregamos A Ti E assim Nos sentimos Descansados Pedimos Por esta igreja Pelo Seu pastor Por este ministério Que o poder Vivificador Do Teu Espírito Santo Continue Impulsionando Estas pessoas A seguir adiante A dar mais um passo De fé Ao encontro Daquele grande dia Quando todos Nos reuniremos No ar Para entrarmos Ó Deus Para a grande ceia Das bodas do Cordeiro No nome de Jesus Nós te pedimos Amém Senhor Amém E amém Amém Abraço Deus abençoe Aleluia Glória a Deus Amém E nós estamos E nós estamos na última era Outra não se espera É melhor se preparar Era preciso um profeta Nesses dias Com a mensagem de Elias Para tudo restaurar Era preciso um profeta Nesses dias Com a mensagem de Elias Para tudo restaurar Amém 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 Amém